Defina suas pernas, deixe-as firmes e bonitas com 3 exercícios. Se você estiver inscrita no meu canal, não se esqueça de ativar o sininho para receber meus novos vídeos. Você quer pernas definidas, firmes e bonitas? Perfeito! Faça comigo esses 3 exercícios. E se você combinar esses exercícios com o meu calendário mensal de treinos, verá como conseguem resultados em todo o corpo em menos de 30 dias. Você ainda não tem seu calendário? Então acesse agora a Framquite.com.br e escolha o seu. Esperamos você! Você vai ver como suas pernas ficaram lindas! Vamos lá! Com apenas 3 exercícios, você vai ver o quanto vai perceber a diferença nas suas pernas. Cada exercício dura 30 segundos e a rotina completa acaba em 3 séries. Se você tem pernas mais finas e deseja aumentá-las, coloque caneleiras. E se tem pernas mais gordinhas, faça essa rotina acompanhada de exercícios de cardio para eliminar gordura. Vamos começar a rotina. Primeiro exercício. Fazemos uma passada de 360 graus com as pernas. Vamos lá! Começamos na frente, lateral, atrás, atrás com a outra perna, lateral, à frente. Desce o tanto que conseguir. Aguente comigo. 3, 2, 1... Muito bem! Segundo exercício. Nos colocamos de lado, uma perna adiante. Flexionamos e seguramos lá embaixo. Vamos lá! Segura nesta posição. Mesmo que suas pernas tremam, segura. Desce o tanto que conseguir. Desce o tanto que conseguir. 3, 2, 1... Muito bem! Mudamos de perna. E descemos. Vamos lá! Desce o tanto que conseguir. Costas retas. Aguenta que já está acabando. 3, 2, 1... Muito bem! Terceiro exercício. Pés juntos, pernas flexionadas, mãos unidas e abrimos e fechamos as pernas. Vamos lá! Abre as pernas sem subir o corpo. Abre as pernas sem subir o corpo. Tente ir no meu ritmo. Aguenta que já está acabando. 3, 2, 1... 3, 2, 1... Muito bem! Seguimos trabalhando as pernas. Segunda série. Me acompanha, né? Ótimo! Primeiro exercício. Fazemos uma passada de 360 graus com as pernas. Vamos lá! Começamos na frente. Lateral. Atrás. Atrás com a outra perna. Lateral. À frente. Desce o tanto que conseguir. Aguente comigo. 3, 2, 1... Muito bem! Segundo exercício. Nos colocamos de lado. Uma perna adiante. Flexionamos e seguramos lá embaixo. Vamos lá! Segura nesta posição. Mesmo que suas pernas tremam, segura. Desce o tanto que conseguir. 3, 2, 1... Muito bem! Mudamos de perna. E descemos. Vamos lá! Desce o tanto que conseguir. Costas retas. Aguenta que já está acabando. 3, 2, 1... Muito bem! Terceiro exercício. Pés juntos. Pés juntos. Pernas flexionadas. Mãos unidas. E abrimos e fechamos as pernas. Vamos lá! Abre e fecha as pernas sem subir o corpo. Tente ir no meu ritmo. Aguenta que já está acabando. Aguenta que já está acabando. 3, 2, 1... Muito bem! Terceira série. Seguimos, certo? Muito bem! Primeiro exercício. Fazemos uma passada de 360 graus com as pernas. Vamos lá! Começamos na frente. Lateral. Atrás. Atrás com a outra perna. Lateral. À frente. Desce o tanto que conseguir. Aguente comigo! Três, dois, um... Três, dois, um... Muito bem! Segundo exercício. Nos colocamos de lado. Uma perna adiante. Flexionamos e seguramos lá embaixo. Vamos lá! Segura nesta posição. Mesmo que suas pernas tremam, segura. Desce o tanto que conseguir. Desce o tanto que conseguir. Cortas retas. Aguenta que já está acabando 3, 2, 1 Muito bem Terceiro exercício Pés juntos Pernas flexionadas Mãos unidas E abrimos e fechamos as pernas Vamos lá Abre e fecha as pernas sem subir o corpo Tente ir no meu ritmo Aguenta que já está acabando 3, 2, 1 Muito bem Parabéns por ter completado esta rotina comigo Você vai ver como suas pernas sentem o esforço que você acabou de fazer E a propósito, você já conhece a nossa loja Felipit? Vou deixar um link na descrição de informações logo abaixo desse vídeo para que você possa ver a nossa coleção completa Espero que você goste A boa notícia é que os envios são para o mundo todo Então você também pode ter a sua peça Esperamos você Agora siga treinando com mais exercícios E se você gostou desse vídeo Deixe seu like Compartilhe com seus grupos de WhatsApp ou Facebook E se inscreva no meu canal para receber mais treinos E se inscreva no canal